LULUZINHA É uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA, LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA outra vez Quero estar com LULUZINHA outra vez LULUZINHA LULUZINHA Junte tudo numa pilha enorme Aí você pega uma toalha E joga por cima E diz pra sua mãe que é o novo PUF E todos conhecem o jeito mais rápido Lance tudo dentro do seu armário E se você fizer isso É melhor escutar as dicas da LULU Pra arrumar o armário rapidinho LULUZINHA Chega de limonada O detetive Bolinha está na área Apenas 25 centavos por caso Dois casos por... 60 centavos Ah! Bolinha Eu preciso de um detetive 25 centavos por favor Fale! Qual é o seu problema? Sempre que nós meninas assistimos a um filme lá na casa da Aninha Alguém rouba a nossa pipoca Oba! Finalmente um crime de verdade Eu vou pegar o ladrão pra você, Lulu Quando vai ser a próxima reunião de vocês? Hoje é noite Mas só meninas são convidadas O caraquinha vai ter que ficar na casa do Juca Ninguém vai saber que estou lá Encontrarei você do lado de fora da casa da Aninha às sete horas Fechado Puxa, muito obrigada, Bolinha Se o Bolinha não aparecer Eu vou pedir a minha moeda de volta Ah, oi Bolinha? Ai, meu Deus O que você tá fazendo vestido de menina? Só meninas são convidadas E eu sabia que podia me tornar uma menina muito bonita Eu gosto do nome Dora Então me chame de Dora Dente de... Hollywood Se você tá dizendo, Bolinha Mas esquece essa história de Hollywood, tá? Oi, Lulu Quem é sua amiga? Essa é a Dora, Ninha Dora Dente De Hollywood Podem entrar, estamos no banheiro passando maquiagem Maquiagem? Mas e o filme que nós íamos assistir e a pipoca que nós íamos comer? Acho que eu esqueci de falar sobre a maquiagem, Dora Meninas, esta é Dora Dente De Hollywood De Hollywood Seu caso é sério, vai precisar de muita ajuda Como assim? Eu não preciso de ajuda Ah, 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 espera aí, eu tenho que fazer uma coisa com a Dora primeiro Você tem certeza mesmo, Lulu? Assim a peruca não vai mais sair Se as meninas tentarem mexer no seu cabelo, estamos perdidos Lulu, Dora, vocês estão aí dentro? Eu só tô passando a maquiagem na Dora Coitada da Dora Venham, meninas, a Dora está com problemas Puxa, Lulu, o que você fez? Colou a maquiagem nela? Não se preocupe, Dora, vamos dar um jeitinho em você Nossa, você é corajosa, nem piscou quando eu puxei o seu cabelo Será que nós podemos assistir o filme agora? Tudo bem, mas antes temos que vestir as camisolas A Dora esqueceu de trazer a camisola Oh, eu tenho uma que vai servir nela Ah, é muita bondade sua, a Dora sempre veste as roupas da mãe dela Não tem uma com desenhos de carrinhos de corrida? Agora vamos descobrir quem é o ladrão O chão já vai começar Pipoca gostosa Posso comer um pouquinho? Claro Peraí, sumiu O ladrão deve ter se aproveitado da janela aberta Mas pra onde ele foi? Dora vai pegar o ladrão Ela é uma detetive melhor do que o Bolinha Ai! Vamos assistir ao filme e deixar a pipoca pra lá Nós temos uma caixa cheinha de doces pra comer Caraquinha e Juca Quem é você? Você quer um pouco de pipoca? É muito gostosa Relaxa, Juca Sou eu, o Bolinha Ah! Nada disso Ele jamais vestiria uma camisola cor de rosa Uma amarela, tudo bem E esse cabelo? Esse cabelo é uma peruca que a Lulu colou em mim Você não vai convencer a gente de que é o Bolinha, Bolinha Eu não vou, mas tem que fazer uma coisa por mim Vão até lá de novo e peguem uns doces Dora, posso pegar uns docinhos? Dora? Pra onde ela foi? Você acha que ela pode ter sido roubada também? Tá acontecendo alguma coisa esquisita Vamos, meninas, vamos vasculhar a casa Andem logo, amigos Dora! Cadê você? Nossa pipoca! Eu peguei eles com a mão na massa, meninas Como assim você nos pegou? Você quis que a gente roubasse os doces também? Vamos, meninas, vamos puxar todos eles Dora é o Bolinha, meninas Eu pedi pra ele resolver o caso da pipoca Ai, 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 ai Eu só não sabia que ele tentaria nos enganar E o que é que a gente vai fazer com eles? Eles podem assistir o filme com a gente Mas primeiro temos que fazer alguns ajustes Pronto! Agora todas nós podemos assistir ao filme juntinhas Olha, até que não é tão ruim assim, turma É, pelo menos podemos comer pipoca Escolher o nome de um bebê é difícil Mas não se você seguir o plano de nomes da Lulu Primeiro decida que tipo de filho você quer Depois escolha o nome Quer um filho durão? Dê o nome de Spike Uma líder de torcida deu o nome de Muffy E é claro, uma menina esperta Chame de Lulu Mas por favor, não deem nome a seus filhos Por causa da aparência deles Quem é que gostaria de conviver sendo chamado de fedorzinho? Quando as meninas acordam, elas tem que tomar banho Se ensabuar, escovar os dentes, se pentear e secar o cabelo E os meninos só jogam roupas sujas e vão correndo pra rua A mamãe diz que a sujeira está nos genes dos meninos Se vocês querem saber, não está só nos jeans Está nas camisas também Pirulito O Pequeno Tornado Meu Deus! Opa! Este super vento está me empurrando Opa! Ei, parece que os meninos estão com problemas lá no clube Nossa bolinha, quem está lá dentro se vocês estão aqui fora? A turma da Zona Norte, eles estão destruindo o nosso clube Escovar! 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 Um dia vamos mostrar a esses caras da Zona Norte Vamos achatá-los no chão como se fossem panquecas Ué, vão pegá-los! O que vocês estão esperando? Está brincando? Aqueles caras são uma parada Ah, olha o que eles fizeram Comeram meu lanche Acabaram com o clube Eu queria que eles tivessem deixado a gente entrar no clube deles Assim a gente podia ajudar Eu vou perguntar ao meu irmão Carequinha Eu e o Carequinha somos iguaizinhos Ei, Carequinha, que tal assim? Fora! Por apenas dois minutos eu queria ser tão forte como um elefante Aí eu ia quebrar mais do que o clube deles No outro dia, quando pus o meu braço de um certo jeito Eu acho que eu vi um músculo Nossa, uma academia Vamos dar uma olhada Viu? Olha o músculo Mas não é muito forte Eu tenho que trabalhá-lo Eu queria ser forte o bastante para levantar isto Ah, Lulu, você é tão forte Nossa, meu Deus Olha o que a Lulu está fazendo Eu não acredito Deve pesar uma tonelada Tá trancada Deve ter uma entrada nos fundos Vem alguém aí E... Um E... Dois E... Ah, droga Assim eu nunca vou terminar de malhar Nossa Olha lá Aquele altero que a Lulu levantava Se desaltere, seu bobão Aposto que não pesa tanto quanto parece Se a Lulu consegue levantar, eu também Ora, aqui não é lugar para crianças Saiam! Sim, sim Já vamos Já estamos indo Quando foi que a Lulu ficou tão forte? Eu queria poder lembrar como fiz com meu braço Naquela vez em que eu consegui ver o músculo Hã? Ah! 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 Nossa! De onde é que veio isso? E olha só o que fez com a árvore Puxa! Nossa! Dá só uma olhada na Lulu Puxa vida! Ela deve ter derrubado aquela árvore no chão Sem mover um só dedo Eu não acredito nisso Quero ver você derrubar aquela ali Deixa de ser bobo, Bolinha Esse não é o nosso estilo O que vai fazer, Bolinha? Nenhuma menina é mais forte do que eu Vai, Bolinha! Você consegue! Você consegue! Você consegue! Você consegue! Você não consegue! Precisamos da Lulu no nosso clube Boa notícia, Lulu Vocês vão poder entrar para o nosso clube Uta! Finalmente, vamos entrar! Temos ótimos planos para vocês Me sigam, homens Amigos Pessoal Oba! Eu sempre quis ver o que tinha aqui dentro Puxa, é meio vazio aqui, Bolinha Ah! Nós vamos encher isso aqui Assim que tomarmos o clube da Turma da Zona Norte Ai! Foi mal Ela vai acabar com a Turma da Zona Norte E aí nós vamos ser empresários dela no boxe Vai ter uma competição de homens fortes E aquele cara da academia? Ela podia ensinar bons modos a ele Agora estamos com problemas Eles pensam que eu sou forte mesmo Eu não posso enfrentar a Turma da Zona Norte Ai! Aquele tornado de novo! Lulu, o que você está fazendo? Por favor, põe a gente no chão Eu não aguento isso Na próxima vez, vamos acabar com Bolinha e os amiguinhos dele Tem alguma coisa que vem em cima da gente? Tranquilo! Espero que eles estejam bem Nossa! Ela arrancou a nossa porta sozinha Vamos dar no pé Nós queríamos que você enfrentasse a Turma da Zona Norte Mas não tinha que jogar a gente em cima deles A partir de agora, eu prometo que nunca mais vou usar a minha grande força de novo Um pequeno conselho para todos os pais sobre a famosa hora do banho As crianças dão um duro danado para se sujar É um trabalho de horário integral Então se quiserem que a gente lave o nosso trabalho duro Vão ter que fazer melhor do que nos dar barquinhos de plástico e patinhos de borracha Vamos! Tirem aquela banheira velha E ponham uma piscina nova Não entendem isso? Fontes com bolhas, máquinas de ondas, surf e golfinhos Assim vocês não terão mais que se preocupar com a nossa hora do banho Vão ter que se preocupar em nos tirar de lá Sonambulismo Ela voou no ar Ela voou no ar Mal posso esperar para esquiar pela primeira vez Ah! Ah! Isso foi fácil! Mas preciso ter cuidado para não quebrar nada Como a minha perna Oi, pai! Eu não quero nem ver Não, Lulu, não é desse jeito que se esquia Como é que você sabe? Você nunca esquiou também Ah, mas eu já vi muito na TV Por isso eu vou esquiar no topo da montanha para praticar Você quer ir? Claro! Podemos aprender a esquiar juntos Tem uma grande competição hoje Não vamos entrar nela, vamos bolinha Não, é para pessoas mais velhas Você tem que ter mais de dezesseis Mas podemos assistir, assim aprendemos alguma coisa Nossa, essa montanha é muito grande E escorregadia Não tem com o que se preocupar, Luluzinha Eu vou proteger você Depois de hoje você vai ser uma esquiadora campeã Cuidado! Ainda bem que tinha esse montinho aqui Onde é que eu estou? No concurso de esqui do topo da montanha É, mas isso é no sábado Mas hoje é sábado Estou enterrado desde terça-feira Eu não quero aprender a fazer isso, tá bolinha? Muito menos eu Ah, eu queria aprender a esquiar igual a ela Mas acho que não vou querer aprender a fazer isso Pode ser a primeira coisa que você vai aprender Ah! O que é aquilo? Eu não tenho certeza, mas... Ah! Nossa! Eu esquiei e eu caí E eu estou viva Mas não por muito tempo se eu cair desta montanha Olha lá! Lá está o campeonato de esqui Nossa! Ele voa como um passarinho E ele está batendo os braços como um pássaro também Ele aterrissou Estão pegando ele Vão carregá-lo para outro lugar Os pássaros não precisam ser pegos e carregados Passarinhos não esquiam Ah! Droga! O que você está fazendo, Lulu? Eu vou praticar em uma montanha menor Acho que não é legal fazer isso em uma montanha menor, Lulu Eu vou pedir a ambulância para ficar preparada Espertinho Lulu, o que você está fazendo? Praticando, Bobal Desculpem, eu não queria furar a fila O que é isso? Espere! Não é a sua vez Você é só uma menina, pai Eu ainda nem aprendi a esquiar E o senhor quer que eu saiba parar? Eu sou jovem demais para morrer Lulu Eu nunca vi nada assim Sua amiga é uma esquiadora fantástica Bem, ela devia ser Eu ensinei a ela tudo o que ela sabe Não é que ela sabe esquiar mesmo? Pelo menos eu não vou ver em que bati Tomara que os outros esquiadores não fiquem com raiva de mim Oi, senhora e senhora França Ai, eu esquiei, mas como é que eu paro? Ai, acho que é assim que se para Depósito de lixo Eu estava esquiando no topo da montanha É melhor eu chamar a polícia Polícia? Mas... mas eu não queria passar os outros esquiadores Foi um acidente Alô? Eu tenho uma menina aqui no depósito de lixo da cidade Ela disse que estava esquiando no topo da montanha e... O que foi que disse? Ah, tudo bem A polícia virá buscar você, menina Poxa, imaginem só botar uma menina na cadeia por furar a fila e esquiar sozinho Será que eles colocam algemas em meninas? Pode sentar no meio, Lulu Não se preocupe, seu guarda Eu não vou tentar escapar Sabe, se eu pudesse fazer de novo, eu esperaria minha vez antes de esquiar Eu juro Todo mundo está olhando pra mim É isso mesmo, minha filha Poxa, eu acho que estou encrencada Menina, tenho o enorme prazer de presentear você com esta bela taça de prata Ninguém conseguiu pular tão alto e esquiar tão longe Nossa! Eu não acredito Você não me disse que era uma esquiadora campeã, Lulu Nem eu sabia Mas agora eu tenho que aprender como se para Tem tanto barulho no quarto das crianças à noite É incrível como nós conseguimos dormir Pensem nisso Primeiro tem os insetos tentando morder a gente E tem a fada dos dentes Pelo menos ela deixa dinheiro no dente Aí vem o homem-areia, jogando areia em nossos olhos Puxa, se ele fosse na minha escola, ele ia pegar três semanas de castigo por isso E os fantasmas? Aparecem quando seus olhos estão fechados Mas puff, somem quando você abre Como é que uma criança pode dormir com essa brincadeira toda? E até no Natal Tem aquelas músicas enjoadinhas que tocam sem parar Pais, esqueçam a luz à noite Precisamos de um sinal de trânsito E até no Natal Tchau!